Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês um show de bola, né galera? Como vocês podem ver, Copa do Brasil, cara, a final tá muito top aí, galera. Pô, eu quero saber quem vai ganhar, cara. Ou Flamengo ou Galo, cara. Ou Galo ou Flamengo, cara. Tá muito show, cara. Esse vídeo aí tá bem top aí, galera. Vocês já podem deixar lá embaixo no link da descrição lá quem que vocês acham que vai ser campeão, pessoal. Então, antes disso tudo aí, pessoal, tem um leilão de carros antigos aí quem gosta de carros antigos aí, né, cara? A gente vai tá falando no final desse vídeo aí desses carros antigos que vão entrar em leilão, cara. Carro Manguia, SP2, só carro antigo top aí que pode ser seu e seu sonho aí, galera. Então, não deixa de escrever, dá aquele like, ajuda o amigo e compartilha, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Só pra gente entrar, como é que aconteceu, né? Como é que... quem ganhou, quem perdeu aí, né? Então, a gente vai começar aqui de falar de Galo e Vasco da Gama, cara. O Galo conseguiu ganhar lá de 2x1 em cima do Vasco aí. E depois, voltando de novo, em São Januário, no caso, na casa do Vasco, né? Esse jogo empatou. Então, quem ganhou foi o Galo aí, né? Nesse jogo aí. Então, foi pra final automaticamente. Agora, o Flamengo e Corinthians, cara. Foi um jogo meio trucado aí, né? Mas o Flamengo conseguiu ganhar em casa no Maracanã de 1x0. E depois, conseguiu empatar esse jogo, no caso, lá na casa do Corinthians lá, pessoal. Então, cara, vai ser muito jogo. Vai ser bem bacana, né? E eu vou estar passando pra vocês aqui a listagem da final aqui, pra vocês terem ideia, né? No caso do Galo e do Flamengo, cara. Então, primeiro lugar aí, quem vai jogar em casa, primeiro, vai ser o Flamengo. Vai jogar no Maracanã aí, cara. Esse jogo aí vai ser dia 3 do 11 aí, cara. Vai ser no domingo, às 4 horas da tarde aí, né? Então, vai ser um jogo muito top. O Flamengo aí tem que ganhar pelo menos 2 aí, pra poder levar pra lá, né? Ou o Galo conseguir fazer um pontinho aí, já tira a onda já, né? Que ele vai jogar lá na casa deles lá. Fica mais fácil de ganhar, galera. E depois, dia 10 do 11, cara. O Galo vai jogar lá. Dia 10 do 11 aí, também, no domingo, às 4 horas da tarde também, cara. Vai ser outro jogão aí, cara. Cara, vai ser bem difícil. Eu acredito, cara, que o Flamengo tá jogando muito bem aí. Mas o Galo também, o Vídeo jogando também, cara. Pô, ele arrebentou aí também. Os jogos que eles estão fazendo aí. Tá jogando muito bem, pessoal. Então, cara, mesmo assim, eu acredito, acho que vai dar o Flamengo aí, pessoal. Deixando seu palpite aí. O que vocês acham que vai dar aí embaixo aí? Acredito eu, né, galera? Agora, galera, eu vou falar sobre o leilão, tá? O leilão é um carro, né, carros antigos aí, né, cara? Quando a gente fala de Maverick, Mercedes-Benz, F1000 aí, pra quem conhece, é um carro muito antigo aí, né, cara? Uma picapezona muito bonita aí, inteira demais, né? E tá aparecendo vários vídeos aqui embaixo aqui, pra vocês terem ideia, né? Várias fotos, né, que eu deixei passando aí pra vocês aí. Então, e como é que faz pra poder participar, galera? Bem simples e fácil. Só, ó, esse leilão, ele vai ser em dezembro aí, no início de dezembro, tá? Vou estar passando vídeo aqui de todos os carros que vão ter. Por enquanto, só estão recebendo os carros aí. Aí, como é que funciona? Ele funciona assim, galera. É online, tá? Você automaticamente, você vai lá, se inscreve lá no site, né? Eu vou deixar aí embaixo no link da descrição pra você também. E você vai ver tudo ao vivo, né? Quem levou o carro, o lance e tudo mais, cara? É bem simples e fácil, cara. Não tem muitos bichos de sete cabeças, não. Vou deixar o número de contato também da pessoa também, caso você tenha interesse e quer saber como é que funciona. É bem fácil e simples, galera. Então, vai ser um leilão de carros antigos aí, bem top aí, cara. Espera aí que você possa realizar seu sonho aí de carros antigos, né? Eu vou até pra poder fazer uma gravação. Os carros tem lá, cara. Mas tem muito carro lá, bem bacana. Na última vez, teve 72 a 75 carros antigos, né? Moto, bicicleta, bicicleta com motor. Cara, assim, muita coisa bacana e nova, tá? A gente fala antigo, mas é um carro assim que é relíquia, sabe? Os carros muito, muito novo, não pode te dizer, né, cara? Bem bacana aí, cara? Muito bem conservado os carros, pessoal. Então, não deixe de inscrever, dá aquele like, ajuda o amigo aí, compartilha aí, cara. Não deixe de inscrever, não dá essa... Cara, é de graça, irmão. Dá aquele likezão, ajuda o amigo aí. Até a próxima aí. Fui, fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho